Gosta de comer muito, pois hoje tem o Festival de Comida Ogra. Pratos criativos, mas aqueles pratos avantajados. Pra quem tem fome gigante, gigante! Bom, o evento acontece em estabelecimentos do Recife, Jaboatão. O Gerson Pontes já tá por lá e tem mais informações. Gerson, boa tarde aí! Opa, Cardinal, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Cardinal, eu me dei bem hoje, viu? Olha só quem tá chegando aqui, viu? Um sextou com esse prato aqui pra gente provar daqui a pouco, hein, Cardinal? Comida gigante mesmo! É o Festival Comida Ogra, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse prato. Mas primeiro vamos entender, né, o que é esse festival. O André tá aqui, André tá um cheiro tão bom, que eu tô querendo pular tua entrevista pra falar com ela. Explica pra gente, o Festival de Comida Ogra, o que é? Pronto, é um festival que a gente criou, essa é a quarta edição do festival, né? São várias casas que durante um determinado período de tempo, que esse ano vai ser o mês de outubro inteiro, vão vender um prato que não tá no cardápio e que é bem, bem avantajado, super caprichado. No caso, vários estabelecimentos, né, estão participando desse festival, principalmente agora, nesse momento de pandemia, é um plus. Isso, são 21 endereços espalhados em Recife e Jaboatão pra você escolher. E tem de tudo, tem desde sobremesa, hambúrgueres como esse, petisco, tem uma infinidade de pratos, são 21 casas, pra você curtir e aproveitar, né, esse momento e, finalmente, começar a sair um pouco mais de casa, curtir isso com a família, com algum amigo. Massa, muito obrigado, André. Mas, Cardenô, esse prato aqui, ó, gigante, realmente comida ogra, ele foi criado especificamente pra esse festival. A Bruna Monteiro, que é a chefe dessa hamburgueria que fica no Ipsep, né, na zona sul do Recife. Bruna, da onde veio essa inspiração, hein? Tudo bem, Jadson? Boa tarde, Cardenô, boa tarde, pessoal. A inspiração veio do ogro Shrek, que é um ogro escocês. E ele é divertido, ele é gigante, ele é rústico, e essa foi minha principal inspiração. A nossa casa, que é tradicional escocesa, nós aderimos todas as características principais, né, da rusticidade, da cultura escocesa, e nada melhor do que pensar no Shrek, que é tão divertido e alegre, e é isso que a gente quer somar com o festival. Você conseguiria comer esse hambúrguer enorme que você mostrou? Conseguiria? Olha, Cardenô, sozinho, eu acho que eu não ia enfrentar, não, mas com alguns amigos, eu topava o desafio. Porque eu já até entrei aqui no clima escocês, viu, Cardenô, pra entrar aqui na cozinha da chefe Bruna, porque ela vai castigar a gente um pouquinho, ela vai mostrar pra gente como nasce um ogro. Bruna, mostra pra gente, fala os ingredientes. Vamos lá, vou montar o Shrek pra vocês. Aqui começamos pelo Blend Black Angus, são quatro discos de Blend Black Angus, uma carne tradicional de raça escocesa. Vamos lá, mostra essa delícia pra vocês. Agora ele vai montar, viu, Cardenô, olha só. É um creme, hein? Tem cremezinho de mostarda de jom, artesanal, que a gente prepara diariamente. Eita, já começou a castigar a gente aqui, viu, Cardenô? O cheiro tá muito bom. Um alhozinho frito, pra dar um toque bem temperadinho. O alho é saudável, né? Pra quem tá dizendo que não é saudável, o alho é saudável. O que mais agora? Um baconzinho crocante pra vocês, olha isso aqui. Delícia, dá um sabor muito bom também. Mais um disco Black Angus de 160 gramas. O negócio aqui tá generoso, viu? Vem mais do que agora, Bruna? Vem uma sabolinha caramelizada, harmonizando também, dando um toquezinho agridoce. Muito legal. Uma maionese verde, pra combinar com o Shrek, né? O Shrek, aquele ogro bonitão verde. Mais um alhinho frito, aqui, ó. Toquezinho especial. Tá prestando atenção aí, né, Cardenô? O negócio aqui tá muito bom e o cheiro, meu Deus. Mais um. Mais um blend Black Angus. É isso aí, gente. Ogro. Ogro é coisa pra gigante. Hein, Cardenô? Presta atenção aí. Bruna, na hora do almoço, a gente aqui nessa pauta, eu me dei bem, mas eu tenho certeza que quem tá em casa tá com água na boca. Nossa, gente, vocês precisam experimentar isso daqui. Está muito bom, muito delicioso. Vocês não vão se arrepender. Mais um molhinho. Mais um pouquinho do creme da mostarda, Dijon, tá? Mostarda francesa, deliciosa. E agora aqui, ó, uma linguiçinha de pernil. Essa linguiça é de quê? De pernil. E essa mostarda, Dijon, é o quê? Explica pra gente. A mostarda, Dijon, eu fiz esse creme com a mostarda, Dijon, com a mostarda típica francesa, tá? Ela é muito saborosa, harmonizando muito bem, trazendo uma suavidade, uma cremosidade, harmonizando com o nosso Black Angus. Eita, já tô querendo provar. Vamos terminar aí pra ver como é que fica no final. Mais um blend Black Angus, né? Nosso quarto disco. Ah, rapaz, ó, um, dois, três, quatro. O negócio já não tô querendo ficar em pé mais. É isso aí, faz parte, a montagem é isso mesmo. Se tratando de coisa gigante e ogra, faz parte. E vem mais o quê agora, pra finalizar? Maionese de coentro com especiarias, nossa maionese verde, deliciosa. Mas isso é bom demais, viu, Cardinô? Mais, alhozinho frito. E o pão? O pão, vai entrar com uma crispezinha de couve. Pronto. Aqui, como dizem os nutricionistas, né? Tem que tá colorido, tem um verdezinho bom aí. Tem que ter uma folhinha pra harmonizar. E essa folhinha de couve amanteigada, gente, muito bom. Vai super bem com a carne. E agora ela vai fechar, viu, Cardinô? Eu pedi pra separar, inclusive, aqui um prato com garfo e faca, pra ficar mais ou menos igual esse daqui. Mas o André tava me dizendo que não come com garfo e faca não, né, André? Não, não. Ogro que é ogro, tem que comer com a mão. Essa é uma das diversões. É se melar, é comer, é sentir a comida como ela foi feita, né? Eita, e aí, Cardinô? Tem um recadinho, é, pra Cardinô? Tem, Cardinô, olha isso aqui agora. Pra você, em especial. Presta atenção. Ó. Isso aqui não é bronca pesada, não. Isso aqui é uma delícia das pesadas. É ogro, Cardinô. Vai encarar aí aqui? Encara, Cardinô? Encara. Encara. Olha agora. Olha agora. Encara. Ele tá dizendo que encara, viu? Vamos embora, Cardinô. Tô à sua espera, viu? Ó a finalização, Cardinô. A finalização agora. Isso. Eita, será que chega aí pra você, Cardinô? Nossa. Pra mim já chegou, viu? Olha essa delícia, Cardinô. Lindo. Pessoal, estamos à sua espera. O festival vai ser muito legal, bacana. Vem com a família e os amigos. Aqui dá pra dividir até quatro pessoas. Ainda tem uma batatinha. A batatinha pra finalizar. Vai encarar, Cardinô. Meu amigo, eu encaro, entendeu? Eu encaro. Agora é um tal negócio. Eu não devia ter jantado, nem tomado café. Tem que deixar o café da manhã do lado, né? Tem que arrumar espaço no bucho, né? Pra poder conseguir comer tudo isso aqui. É. Tá de parabéns aí a chefe, viu? Lindo prato. Lindo. Harmonizado. Maravilha, viu? Maravilha. Diz o endereço deles aí, viu? Hoje, Edson. Vou passar o endereço. Passa rapidinho o endereço de vocês aqui. Estamos localizados no bairro do Ipicep, na rua Blumenau 200. Facinho, pessoal. Blumenau 200, Ipicep. Pronto. Esse é o prato que ela preparou. E rapidinho, pra quem quer ir nos outros estabelecimentos, tem um site. Tem. Ogro.narruatem.com Todos os endereços, fotos, vídeo, informações, tudo. Pronto. Cardinô, vai daí que eu vou experimentar por aqui, viu? É. Eu tenho que deixar você de fora agora do programa, porque vai ser um sacrifício grande que o Gerson vai ter que fazer agora com a equipe aqui da TV, viu? Que maravilha. Obrigado a vocês, viu, do restaurante, por terem recebido a nossa equipe, tá? Muito obrigado. Grato. E aí